Oi gente, estamos aqui mais um vídeo de Minecraft, deixa eu só dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui, então tudo bem, tá certo Então galera, estamos aqui mais um vídeo E aí galera, minha vida está em lives, né, single player Depois que acabei o último vídeo eu morri, galera E aqui eu estou a perder vida Eu morri, galera, assim que eu acabei de fazer o último vídeo eu saí da batcaverja E aqui eu morri com two items, tipo, isso é muito estranho Eu estou no hard, eu estou no hard Olha esses bichos, eles estão na cena aqui, eu vou matar isso daqui Saia de perto da minha ilha Vai pra tua ilha, meu aqui Meu carro, que eu ainda não sei como usar O que eu irei destruir, destruir O que mais, eu destruí o carro e ganhei bala Ou não, não acho que eu já estava com essa bala Que isso, orange Hum, já sei, preciso de uma tesoura Mas onde é que eu vou encontrar uma tesoura aqui Uma tesoura, aí Aí eu boto uma orange e Usar tesoura Isso aí é uma orange, que maneiro E eu vou começar a laranja Porque eu estou aí Até que a laranja alimenta um pouco Deixa eu ir pra batcaverna, né, galera Eu tenho que começar a construir na batcaverna Deixa eu pegar um pouco de laranja E o bom é que não gasta tesoura Legal, isso Vamos usar o trabalho, droga Então, galera, conseguir sete orange Agora, continuando aqui, galera Então, galera Eu, eu irei, eu irei construir aqui É, Henrico Irei construir aqui Rapidinho, mãe, eu estou gravando um vídeo Galera Eu, eu irei pegar uma piquete, piquete de firestone Irei Eu tenho que fazer uma casa aqui, galera Meio que uma casa Bota cama Eu, eu irei, eu irei Eu, eu irei, eu irei Eu, eu irei, eu irei Vou우 Mas nempide pegar, vou dar pra neto Vou dar pra neto Dá pra neto Vou dar pra neto Mas neto que me deu isso, velho Vou devolver pra ele agora Já que não vou inventar Então agora, descendo no lavadorzinho aqui né? Agora eu fazer minha caminha aqui Minha cama galerinha Ô Belinha, não chora a cara não Hum, é estranho não é? Aqui tem duas Tipo, essa fica acesa Deve não ficar mais um negócio mais estranho Esse é estranho Ok, vamos lá né? Ferro 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 É a sua, é a hora, eu escolho você Fui Ótimo, melhor nós cavarmos pra lá galera o o o o eu tenho uma hora que chegaram e não deve ter falado agora vamos minerar por aqui Até chegar na água. Deixa eu ver, está perto. Está perto demais. Perto demais. Pedro, eu escolho você. Eu acho que ainda hoje eu vou gostar de um episódio de Série Live, mas falou...